Olá pessoal, estou aqui na aula prática de operador de máquinas pesadas, estou aqui com o grande Jorginho, que está aqui um grande instrutor Diga aí meu amigo, como é que está aí a aula? É isso aí pessoal, nós já estamos aqui na nossa aula prática de hoje, aqui na cidade de São José do Brejo E essa turma aqui animada, está só aguardando chegar a hora da prática deles E olha, vamos lá, mostra um pouquinho, vira aí ó Vamos lá, vamos lá, olha aqui Caçamba, pa carregadeira Deixa eu só virar a câmera aqui Vira aí ó Jorginho Pa carregadeira que já está aqui fazendo a parte operacional Já tem um aluno lá né Já tem um aluno fazendo a prática Aqui é a passada que nós já até pouco vamos colocar material nela Lá na frente nós temos a retro E do lado ali também nós temos o trator No qual o aluno também está trabalhando a parte do grade A de Tia Vamos lá, vê por isso E lá nós temos aí o aluno fazendo a prática no trator agrícola, está certo? Recebendo as orientações do instrutor E essa galera aqui está super maravilhado com o curso pela MVB Curso de Brasília Então, você querido aluno que ainda não veio para a aula prática Corre para cá, nós estamos aguardando você, valeu? Olha aí, olha aí, viu? Hoje, aula prática de operador de máquinas pesadas Professor, professor, vamos sair todo mundo profissional aqui Com certeza, a qualificação vale em todo o território nacional A MVB, por onde ela passa, ela faz um show de máquinas pesadas A MVB, por onde ela passa, ela faz um show de máquinas pesadas E aí, olha aí, olha aí Então, vamos lá, vamos lá A MVB, por onde ela passa, ela faz um show de máquinas pesadas A MVB, por onde ela passa ele Opa! Passa na carteira Passa nessa cascavela aí Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Olha aí! Nós estamos aqui na aula prática de operador de máquinas pesadas Já está ali um aluno na cabine da máquina Olha aí! Na enxedeira MVB Ae galera! Nós estamos aqui num curso de operador de máquinas pesadas Hoje é o dia da aula prática As máquinas estão aqui uma reta uma enxedeira O Chico Bela aí Está dando as instruções aí E aí, você aí? Está gostando? Já praticou ali? Já! Daqui a pouco a gente vai para outra máquina É! Tem um ranking? Tem? Está certo! E aí, olha os alunos ali Qual foi que você gostou mais? A reda lá A reda, né? Lá? Pô, eu achei mais fácil Achei mais fácil daqui E aí, o Chico Bela está dando aí O Chico Bela é experiente O Chico Bela está dando uma pedra ali Para o aluno cobrir com material Olha! Olha! O Chico Bela está dando uma pedra ali Para o aluno cobrir com material Olha! Vamos ver, vamos ver se passa no teste Sem passar, sem faltar Sem passar, sem faltar A pedra está ali É Sérgio, é Sérgio Olha! Olha a pedra aí! Olha a pedra aí! Tem que mudar em ponto de hoje para poder estrelar, viu? Bem em cima Bem em cima, viu? E aí, Chico Bela Olha o aluno aí, olha! Bem em cima Tá um pau agora, né, Marco? Tá um pau agora, né, Marco? Por favor, quero ver Vamos fazer evidência